Salve rapaziada, bora começar essa temporada com tudo, compre coins com o GustaCoin, compra 100% segura com vários métodos de pagamento e pra você que tirou aquele jogador insano e quer vender suas coins, não perde tempo, chama o Gusta no primeiro link da descrição Salve rapaziada, eu estou mais uma vez, mais uma vez aqui no canal trazendo mais um vídeo e mais um hype pra vocês Hoje é terça-feira, dia que acaba o evento duelo de fogo e gelo e começa, como vocês podem ver aqui ou aqui, série de aquecimento do Team of the Year Pra quem não sabe, o time do ano, aquele evento que vem com cartinhas absurdas, aquelas cartinhas azulzinhas que vem com os melhores jogadores da temporada E é top demais, a gente nunca tirou um TOT na época do TOT, a gente sempre tira um tempo depois, mas estamos com um arsenal absurdo de packs Pra poder abrir e fazer um mega pack opening pra vocês, ó, vocês podem ver aqui do lado, série de aquecimento A série de aquecimento do TOT traz melhoria de login diário, DMs diários de ídolo e mais para ajudar a sua jornada na seleção do ano O TOT será lançado na sexta-feira, 19 de janeiro, às 18, que no caso é às 15 horas Então vamos lá, meus lindos, primeiro de tudo, vamos em DMs, vamos em atletas, temos Gavi, Martinelli e Mbappé, Muriel, Balotelli e Mbappé É, não vai vir jogador hoje, eu acho, não é possível que venha jogador hoje Até porque acabou o evento, não vai vir jogador, nos melhorias Atleta, radioatividade, desnasceu no Ultimate ou Togits, ganhe um player pick 1 de 3 de radioatividade Não tem heróis e nem ídolos Legal, hein? Ah sim, tem muita carta bagre, mas se você parar pra pensar, 8, 7 mais já dá uma ajudadinha É aqui que tá o nosso BAP 93? Pode ser, o nosso Belligran? Pode ser, quem mais que tem de bom aí? Tem muita carta, hein? O que a Yeezinha tá pedindo nessa parada? Um time 86, tá igual o Hero, hein? Não tá no preço ruim não, viu? Mas o negócio é que a quantidade de jogadores que tem, pra mim tá aqui, tem que tá bem, viu rapaziada? Tem que tá top No radioatividade tem o Messi, tem o Benzema, tem muita coisa No dinastia tem o Haaland, quem mais que tem? Não lembro, no dinastia eu acho que eu lembro mais dos icons e tal No Togits tem o Belligran, tem o Mbappé, Rafael Leão Então, é, vamos fazer, vamos fazer Melhoria de 10x3 renovou, melhoria de 2x85, melhoria de atacante 8x3 mais Ó, já começou, hein? A Yeezinha sempre manda essa parada aqui, antes do Tote, pra você fazer Mas tem que ver quanto que ela tá cobrando Um elenco Hum, nossa rapaz, aí tá pedindo 87 E um time 80, ah, assim, pode ser que você tenha algumas cartas 87 aí, isso te ajude Aí você manda alguns 8x2, 8x3, 8x4 O negócio é que assim, como eu falei pra vocês, eu sempre fiz esses trem aqui e nunca consegui tirar um Tote Então eu acho que eu vou deixar passar, hein? Essas cartas 87 aí pode fazer falta, sem falar que é 3 por dia Porque a gente não vai querer fazer só um pra testar, a gente quer fazer vários E nem sabe se os atacantes vai vir logo de primeira Porque normalmente os Tote vem os defensores, junto com o goleiro Depois vem os MCs e depois os atacantes Aí você vai fazer isso aqui agora e vai abrir só um tempo depois Eu não sei como que é os dias, não lembro mesmo Quando que a Yeez vai soltando, se é de 3 em 3 dias Ou se é de semana em semana, não, semana em semana não é Mas eu não lembro quando que é que vem o time completo em si Ou só os atacantes Então você vai pegar isso aqui, vai fazer e vai ficar segurando Vamos ver se tem mais alguma outra coisa Melhoria de ano, de ouro Mista, prata, melhoria de ouro aqui também Nos desafios temos o Grandes Confrontos Nos ídolos Vem o Henry Zudo, rapaz Esse jogo ele é beta, viu? Ele joga muito, rapaziada 10 elencos apenas Nesse Esports FC aqui ele mete dança Tem um pace muito top, tem a playstyle massa também Agilidade dele é meio prejudicada, mas é porque ele é altão E tem um body type diferente Ele tem várias playstyle, como shoot colocado, tem um trivela Inclusive nessa WL ele meteu dança na gente Vai sair o Rumo à Glória mais tarde Vocês vão ver, o cara é bugadaço Dá aquela trivela bugada de fora da área Que eu vou falar pra vocês, é uma loucura Vamos ver quanto é que ele aí tá cobrando por ele São três elencos aqui Então diminui já, são sete elencos na verdade Começa com 8.3 Legal Com o OTW 8.5, 8.6 2.8.7 E 2.8.8 Meus lindos, isso aqui tá num preço bacana, viu? Na moral, tá num preço legal Apesar do 8.8 também pedindo o OTW Pô, top demais Em vista dos outros icons que veio Muito legal E é uma possibilidade bacana De você pegar as forragens Que vier repetida Quando você for abrir os seus packs Muita gente tá guardando o pack Eu vi gente nos comentários falando Vitão, eu guardei mais de 200 packs já Teve um que falou que guardou 300 packs E teve um outro que comentou Há muito tempo atrás Tá dizendo que tá guardando o pack Já tem bastante tempo E tá com acho que uns 500 packs Se eu não me engano Então vai ter muita forragem Vai ser chuva de Bernardo Silva Chuva de... Qual é o outro lá? De Modric, de Cross Vai ser chuva de forragem Vocês podem ter certeza É difícil tirar a TOTW Mas forragens Vocês podem ter certeza Que vocês vão tirar E aí também é pra aquela galera Que já fez Eusébio Pra aquela galera que já fez Idane E que já não tem muita coisa Pra fazer aqui Então foi uma parada legal Aí tem mandado Foi numa hora muito boa Tem mandado o Thierry E a gente pode até Quem sabe No futuro Pensar em fazer ele Caso a gente não tenha nada Pra fazer Não tenha nada mais legal Pra fazer Mas o que eu aconselho Pra vocês é Se tu gosta do Henry Se por algum motivo Tu é muito, muito fã dele Se quiser começar Já mete bronca E termina no TOTW Caso contrário Não faz ele de primeira Calma Espera um pouquinho Vê o que desenrola No evento do TOTW Que pode ser que aí Manda aqueles DMS de TOTW Como é que fala? Nominis E tem o outro também TOTW flashback Eu vi gente vazando Que ia vir um Neymar flashback Um Cristiano Ronaldo flashback Assim, não dá pra confiar Sempre nos vazamentos Mas já vi a rapaziada Falando sobre E eu não sei Vai que vem um DMS muito legal aí E aí você se arrepende Então calma Relaxa O Henry Isildo Não vai fugir É 59 dias pra você fazer O TOTW vai acabar E o Henry vai ficar aí Então calma Não faz nada agora Segura um pouco aí A emoção Que talvez Se vir alguma coisa legal Você pode fazer também Mas é legal Bacana Eu acho que eu vou fazer isso aí Caso não venha Nada de muito legal De muito especial No TOTW Assim Logo de primeira E a gente Tem que abrir os nossos packs Quando não tiver onde mandar Tá? Vamos ver se tem outra coisa aqui Além disso Acho que só isso mesmo Vamos dar uma olhada Aqui nos objetivos A gente fez Ao contrário hoje Ao invés da gente Fazer primeiramente Pelos objetivos Somos pros DMS Aqui no Ao Vivo A gente tem O Jogos Diário do TOTW Onde você vai jogar Três por dia E você ganha Os objetivos aqui E progride No Especialista de Jogos Diário Isso aqui é muito legal Pra quem tá perguntando aí Vitão Eu tô no nível tanto Nível 25 Nível 23 Nível 20 Será que eu consigo chegar no final? Eu acho que consegue de boa Se você fizer todos os desafios Daqui pra frente Jogar as competições Jogar o Rivals O Squad Battles O Footchamps Que dão prêmios em XP também E fazendo isso aqui 2.000 XP Na tua mão aqui É só fazer os jogos diários Que GG Você já consegue pegar tranquilo E aí você já consegue Upar dois níveis Juntando os outros Eu acho que dá de boa É só você fazer E não vacilar Aqui no Temporadas Temos os objetivos semanais Temos o Marcos Onde tem o DME De melhoria de login diário Que a gente já fez Fizemos rapidão E aconselho vocês também A fazer sempre Toda vez que você entrar ali Se você estiver no trabalho Estiver na escola Algum lugar Faz no celular Pra você não esquecer As vezes a Iezinha Dá dois Três dias a mais Pra você que perdeu Um ou outro Conseguir completar Mas não sei Ser garantido Que ela vai dar dois Três Então não vacila Já vai fazendo aí E aqui no primeiro Você ganha o dois Oitenta Dois Oito Um Dois Oito Dois Cinco Oitenta Dois Oitenta E três Ouro Prêmio de atletas Três Oito Três Dois Oito Quatro Cinco Oitenta E quatro Três Oitenta E cinco No final Não No final É um Vinte Oitenta E três Que também É um pack Muito massa Então É mais pack Pra você Ter forragem E fazer os DMS Que está por vir Então não vacila Faz a paradinha aqui E mete dança Então aqui GG DMS já viu Vamos ver se tem alguma coisa Nas evoluções Se tem alguma coisa Maneira aqui pra nós Corta pra dentro Melhoria de ídolo Melhoria de ídolo A rapaziada Estava falando muito Isso aqui Já tem um bom tempo Que o pessoal Estava dizendo Que ia vir essa melhoria Tanto que teve Algumas cartas Que subiram muito de preço Por causa dessa evolução E custa Duzentas mil Coins Não dá playstyle A mais Só dá Stats Você ganha dois A mais de overall Pra fazer essa evolução É gerar o máximo 89 Ritmo 86 Finalização 78 F Passes 91 Físico 87 Tem que ser ídolo básico E no máximo Oito playstyle Ou seja Aqui a gente Já foi de base Porque eu tenho Um cantonar F Não vai dar pra colocar E nem muito menos O Douglas Que loucura Ganha o tic-tac Também Ganha o domínio E a gente não vai ter nenhum Pra colocar aqui Pra gente ver Ah tem um Shire Como é que fica o Shire 91 Horroroso Meu Deus Rapaziada Não Não faço aqui Nem Nossa Ganha o tic-tac E o domínio Você é louco Qual que é as opções Legais Rapaziada Deixa aí nos comentários Depois a gente pode Dar uma olhada Nisso daí Com mais calma No Rumo à glória Mas agora É só um Que dá pra fazer Paro de gol Então finalmente Top a cartinha dele Sem falar nas playstiles Que ele ganha Eu acho que ele O bala que pode ser Uma das melhores opções Aí pra você Tá fazendo a evolução Muito legal Viu rapaziada Top demais Agora vamos aqui Dar uma olhada Nesse Melhoria Vamos meter dança aqui Bora lá Vamos ver se a gente tem Carta pra poder fazer Caso contrário A gente pode Abrir alguns packzinhos Lá pra gente tentar fazer Tá precisando de que? Ah não Precisa de informe Legal também hein Maravilha Top demais Ó rapaziada A gente tem o Daudal O Shire O Blank O Cantona E não vai dar Pra evoluir nenhum Não que eu teria interesse Em evoluir Essa mundiça aí Desse Blank Não quero ver Nunca mais Vamos ver aqui O que que a gente tem Cobel Pajó O Bedof Que sempre vem Dibas Eu acho que tá até alto já Acho que a gente pode Botar só 8x4 agora Tá lá rapaziada Feito aqui então Escolha de atleta Radioatividade Dinastia E Togits É aqui que vem O nosso BAP 93 Não é Iezinha Fala pro Mano Vitão Que é aqui Chama Chama Jesus amado Meu Deus Rapaziada Horroroso Caraca bicho Que doideira 387 É 8x7 Mais E só tem 87 Aí cara Meu Deus Muito ruim Caraca Não dá Meus lindos Nossa senhora Aqui a gente Mamou bonito Caraca E que dia Que vem de novo Esse trem Meu Deus Era melhor ter mandado Então ali No atacante Daqui Dois dias Renova Rapaz Toma seu Mbappé Aí então Mundiça Meu Deus Então deixa eu dar uma olhada Aqui na loja Que isso aí Já botou alguma coisa Eu acho que não Porque ainda não começou o evento Ela vai botar quando começou o evento Abri esse 281 aqui Ah não tem nada nos packs Né Pesa nem Holandês SA É o Gak Pô Ele mesmo Ó Tava no evento Agora Tava no evento Agora Fela da Gança 83 E agora é o seguinte Eu acho que essas cartas aí Forragem Vão aumentar Muito de preço Hein É não tem nada aqui não Só tem esse aqui ó Supremo Heróis da Champions League Inclui 100 itens De atleta Ouro raro 8-2 Ou superior Com 10 itens Nossa 87 Superior garantido Além de 2 itens Garantidos de herói Rapaz Esse aqui tá absurdo hein Será que saiu ontem Ou foi hoje isso aqui Eu acho que foi hoje hein Mas aí é meio web Porque não tem evento Pra tirar Só vai tirar 87 Mas bagria Esse negócio aqui É mais pra tirar O Hero mesmo Caramba Loucura hein O que mais que tem aí pra nós Nada de muito especial Então é isso hein meus lindos Começou então O Aquecimento Do Tote hein Vai ter melhoria De login diário Todo dia Não esqueça Faça essa parada Pra você não se arrepender Depois hein Preste bem atenção Tian Rian Rui Chegou também Um jogador aço Muito top Nesse Esportes FC Ele é muito bom Em Fifas passadas Ele não jogava tanto Mas nesse aqui Ele é top As play styles ajudaram muito Ele também A meta do jogo Faz gol de cabeça Corre muito Gol de trivela Gol de chute colocado O cara é muito bom Eu acho que eu vou utilizar ele Como válvula de escape Pra gente poder Mandar as nossas forragens Que vai vir repetidas Como eu falei Pode ter certeza Quem tá guardando 284 1084 1083 584 Quem tá guardando Tudo isso daí E a maioria dos packs Obviamente é inegociável É chuva de Bernardo Silva Chuva de Modric Chuva de Um monte dessas forragens Que vem normalmente E vai vir tudo repetido E você tem que ter É par erro Você tem que ter algum lugar Pra você poder mandar Senão você não vai conseguir Abrir seus packs E eu acho que ele vai ser Um lugar que eu vou mandar ali Ah Vitão O Henry não tá muito Ultrapassado não É dependendo do teu time E também Na minha opinião Ele vem num preço muito bom O Henry tá num preço top Se ele tá mais barato Ou mais caro Que ele tá no mercado Aí eu já não sei Eu não sou muito ligado Em questão de mercado Mas pelo valor que eu vi ali Nossa Tá show de bola Tá um preço muito bom Poderia ter 8.9 Não tem Poderia ter mais times 8.8 E não tem Então eu achei num preço maneiro Então é isso Conteúdo de hoje Foi pouca coisa Só esse player piquei Nada demais E vamos ver o que vai sair aí Nos próximos dias Pra gente poder Tá grindando o jogo E bora que bora Deixa o like aqui embaixo Se tu curtiu esse vídeo Dá aquela força Aquela moral pro mano Vitão Que ajuda demais Toda vez que você deixa o seu like O YouTube divulga o nosso vídeo Na plataforma Pra mais pessoas Conhecer o nosso canal E assim a gente crescer Se inscreve se tu é novo Pra não perder nenhuma notificação De vídeo novo São dois vídeos todos os dias Aqui no canal Pra você curtir Tática personalizada PEC opening Play review Dentro de muitos dos conteúdos Sobre esportes FC Estamos útil demais Muito obrigado mais uma vez Pela tua audiência Pela tua paciência Um forte abraço E eu fui Um forte abraço E eu fui